A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou em segundo turno na sessão de ontem o projeto que prevê receita e despesas para o próximo ano, o orçamento de 2022, que prevê uma arrecadação de 900 milhões de reais para Três Lagoas. O projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022 foi aprovado em segundo turno na sessão desta segunda-feira sem emendas. Aprovado por 13 vereadores, os 17, três vereadores de oposição insistiram em votar contra, votaram no primeiro turno contra e agora votaram no segundo turno também contra, mas um orçamento estimado em 900 milhões de reais para o ano de 2022, obedecendo a lei constitucional, falando dos 25% para a educação, os 15% para a saúde, nós vamos gastar mais. A gente sempre costuma equivaler à questão da saúde e da educação na casa de 25% a 30% e a gente feliz por isso porque a peça orçamentária é extremamente importante para que o prefeito possa estar provocando as ações que a população necessita, dando ênfase também para a questão da infraestrutura. A sessão que era para ser rápida, já que tinha apenas o orçamento para ser votado e em segundo turno, acabou sendo demorada e marcada por muita discussão entre os vereadores. A oposição questionou que os investimentos em educação para 2022 seria menor do que o previsto no orçamento deste ano. Não, não procede essa informação. O conhecimento da cidade, o orçamento da cidade, cresceu significativamente nesses últimos anos. Por conta disso, a gente sempre estabeleceu, e a Constituição preconiza isso, os 25% para a educação. Isso nunca foi desrespeitado. E a alegação de um vereador dizendo que esse ano a gente não consegue atingir a margem, também não procede. Então a gente vai cumprir os 25% da educação. A gente gasta mais do que o constitucional na saúde dos 15%, a gente já ultrapassou 25% esse ano. Então a gente vai cumprir. Só que a população também nos cobra e carece de infraestrutura, de asfalto, drenagem. A gente tem outras áreas também de turismo, de cultura que precisam de investimento. Então agora foi suscitada a questão da habitação, que a gente está tramitando projetos habitacionais no sentido de fazer uma parceria com o governo do estado e o governo federal. Então eu vejo com bons olhos, é o avanço. A peça orçamentária corresponde ao que a população exatamente quer do gestor público. E nós tivemos a responsabilidade e também a sombriedade de dar mais uma vez o voto de confiança para a administração do prefeito Angelo Guerreiro. Uma outra alegação que foi colocada aqui dizendo que o nosso orçamento está incompleto, também não procede. A gente cumpriu rigorosamente a legislação. E o esporte, recebeu menos investimentos? Também não. É importante mencionar que 2017, 2018 a gente saltou de 4,5 para 6 milhões e aí 2020, 2021 a gente baixou de 4 para 4,4 milhões e meio. Por quê? Nós estávamos vivendo uma pandemia, não podia ter prática esportiva. Já para esse ano de 2022 tem 8 milhões e 100 mil reais garantido para o esporte. Então a gente está saltando de 4,4 milhões de reais para 8,100 milhões de reais na Secretaria da Sejuvel. Antes do recesso parlamentar do final do ano, os vereadores de Três Lagoas deverão realizar ainda mais duas sessões. Uma exclusiva para a votação do PPA e outra para aprovação de projetos de autoria do Executivo para que possam ter validades em 2022. Já estão inclusive aqui na Câmara, já foram protocolizados vários projetos da Secretaria de Administração, da Secretaria de Finanças, trazendo inclusive bastante avanços e atendendo a solicitação da população no tocante à questão de taxas de impostos e também a questão da administração no todo, cargos, funções, algumas solicitações feitas também pelos próprios servidores. A informação que eu tenho no primeiro momento é que serão 19 projetos oriundos do Executivo apreciado nas próximas sessões. votaremos o PPA e temos também a responsabilidade de aprovar ainda esse ano 42 projetos exclusivos de denominações de vias depois de um amplo estudo debatido aqui nessa Casa.